A obra eleita pela comissão de seleção oferece uma história original, o roteiro bem desenvolvido, defendida por um elenco competente. Trata-se de uma obra de auto-sensibilidade que aborda a adolescência em situações limite, vivenciadas pelo protagonista frente à cegueira e sua descoberta do amor e da sexualidade. Uma produção de linguagem universal, aberta à compreensão e à conexão com os mais diferentes públicos, sendo assim o candidato brasileiro ao 37º prêmio do melhor filme em língua estrangeira, promovido pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oscar de 2015 e é Hoje eu quero voltar sozinho. Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o que? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém lá. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. A gente tem o lançamento do filme previsto nos Estados Unidos para o dia 7 de novembro, que é uma época boa porque é quando os membros da academia estão assistindo os filmes para escolher os indicados. Então, além das sessões oficiais para os membros, o filme vai estar em cartaz, o que torna mais acessível o filme para os membros da academia. Daniel Ribeiro está de parabéns. Um jovem diretor de 32 anos, a primeira longa dele. Isso é extraordinário, mostra a vitalidade do cinema brasileiro. E eu gostei muito da temática, porque nós saímos daqueles clichês que geralmente nós produzimos, com excelência, diga-se de passagem, mas entramos em outro tipo de nicho, que é um outro tipo de cinema, que trata aí de um adolescente cego e descobre a sua homossexualidade. É muito bonito, é muito sofisticado, porque trabalhar com adolescência é algo muito difícil, principalmente tratando-se do tema da homossexualidade. Ele não cai na piedade, não cai em slogan. É excelente, é excelente a escolha. Quero parabenizar o júri e acho que temos muita chance. Vamos concorrer em outra faixa, para que sempre concorremos. Legenda Adriana Zanotto